Oi pessoal, eu vim mostrando a vocês do amigo aqui do canal, Guilherme, essas duas aclandes aqui e essa catelea valquiriana, fiquei bem feliz, essas plantas são da coleção dele, no caso essa valquiriana é uma valquiriana bem legalzinha, uma forma boa e as aclandes ainda não floriram, aí no caso quando florir, vou estar mostrando para vocês a beleza dessas aclandes gente, eu vim falar para vocês um pouco sobre a metistoglose gente, eu para todo mundo que conhece, eu amo a metistoglose é uma das espécies que eu mais gosto, uma das para quem não sabe, as que eu mais gosto seria aclande, gutata, tigrina e a metistoglose no caso são todas pintadas, gosto bastante aclande, como vocês sabem, são muitos bebês no caso a maioria vai demorar uns dois, três anos para florir né, mas porque as vezes vai comprar uma aclande, as vezes é muito caro né, então a gente tem que comprar esses cruzamentos melhores, é, bebê no caso igual no caso dessa daqui, ela já, já era para estar adulto, já era para ter florescido mas não floresceu ainda, então continua sendo um é, então ainda não é adulto né, no caso agora sobre a metistoglose uma dica que eu vou falar para vocês sobre a metistoglose assim sabe, uma das melhores muito conhecida ela, dá um, uns cachos de flor enormes sabe, é bem florífera uma, 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 uma metistoglose muito famosa é, aí eu comprei esse cruzamento foi barato? não foi barato gente, foi, isso aqui foi 45 reais é uma muda pequena ainda, ela, ela não é adulta tá vendo, ela ainda vai demorar uns dois, eu acho que há três anos para florir é e depois que eu comprei, tipo assim uns dias depois, essa que estava a 45 pessoal, já estava sendo vendida a 60 reais e a muda não é tão grande, como vocês podem ver né, ainda não está enraizada, vai demorar um pouco para enraizar acho que é só se brotar de novo ou no último bulbo que saiu, ela comecei a enraizar eu já deixei ela de molho no Ciacrop né, no caso continua passando Ciacrop né, para ajudar no enraizamento e aí vai agora o que não compensa vocês comprar as vezes gente, é mudinha muito pequena igual eu comprei essas aqui, tá vendo isso aqui demora muito para se adaptar, algumas das vezes não enraiza tanto sabe, dá um trabalho do caramba tá vendo comprei também pessoal, isso aqui isso aqui é um sonho de consumo o tamanho é pequeno é Ametisogloss Albsensia Elenicelf é muito pequenininho, tá vendo uma bichinha dessa aqui pessoal é 40 reais tá vendo mas você pode ver pelas brácteas ó, tá vendo que confirma a variedade Albsensia é diferente de eu pegar e mostrar umas brácteas para vocês é que não vai ter outra aqui uma brácteas eu vou falar que a planta é Albsensia e tem uma brácteas assim, tá vendo de tipo então comprei né espero que isso aqui sobreviva até a fase adulta daqui uns 4 anos eu vou ver flor uma dessa daqui pessoal uma planta é não adulta mas maior tipo do tamanho daquela que eu mostrei anterior é vai custar tipo uns 180 reais sabe então é muito caro então eu preferi comprar essa por 40 um pouquinho maior que essa estava 60 reais seria um tamanho um pouquinho maior mas não muito maior um pouquinho maior só eu acho tipo um bubo a mais então eu preferi comprar de 40 e fazer o teste é algumas algumas amestroglossas são bem chatas tipo ó essa daqui por exemplo eu tenho duas irmãs no caso que é essa tá vendo e essa vocês acreditam que essa planta e essa são da mesma sementeira não parece né pessoal porque essa eu comprei aí depois tipo uns 4 5 meses depois eu comprei essa daqui essa daqui já veio mais desenvolvida entendeu achei aqui ela não foi muito pra frente ela tá brotando agora vamos ver se ela vai enraizar bem então algumas são bem chatas outras são mais de boa agora mudando de assunto eu vou mostrar pra vocês o que abriu aqui em casa catleia ludmaniana cerulha linda né pessoal gostei bastante dessa flor ela é uma das orquídeas que eu comprei lá do awz gostei bastante não dá pra ver direito mas além dela ser cerulha aqui aqui tem um tomzinho cerulho também tá vendo ó não sei se vocês vão conseguir enxergar né essa daqui também dá pra enxergar tá vendo é um rostinho suave sabe então é uma planta bem legal é um cruzamento essa planta já veio adulta viu pessoal quando eu comprei ela já tinha hastes secas então ela não tá nem enraizada ainda e já tá florescendo porque esse brotinho tava pequeno e saiu o espato e floresceu aí você fala assim ah mas eu não deixo minhas orquídeas florescer é como chama sem tá enraizada eu também as vezes eu não deixo não mas essa daqui eu preferi deixar só pra ver o que vai virar só pra ver a qualidade da flor gostei bastante como não tá enraizada então a flor não tá tão bonita é diferente de uma planta que já tá bem adaptada né no caso mas a cor dela eu gostei bastante espero que vocês também tenham gostado eu tinha feito um vídeo ontem mas não gostei muito então eu tô fazendo um hoje pra mostrar a qualidade a cor então é uma ludmaniana cerulha linda né então voltando a falar de ametistogloss igual ó assim pessoal vocês comprando mudinhas assim já é muito mais prático porque tá vendo o tamanho dessa planta é muito mais difícil uma planta assim morrer do que uma planta daquela lá morrer quer ver ó ó a diferença de tamanho tá vendo então as vezes não compensa comprar mudas muito pequenas isso aqui já é pequena mas isso aqui tipo 3 anos ela é 3 anos 4 anos já tá florindo a gente vai saber o que que é né bom eu tenho uma eu tenho uma 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 ametistogloss aqui gente eu comprei o ano passado deixa eu ver se tem algum não vai ter data aqui comprei na vez que comprou que eu fui lá no BV Orchides vocês acreditam que aqui a planta não enraizou? ó tá aqui mas não enraizou eu tô eu fiquei triste então algumas são muito chatas outras são mais fáceis de enraizar essa daqui é uma cerulha tá vendo ela já enraizou tá vendo tá bonita? não não tá tão bonita mas isso aqui é tinham irmãs dela no lote que já tinham florido então essa daqui ainda vai mais uns 3 anos acho pra florir tá vendo? mas só dela ter enraizado já tá bom o tom de cerulha dela é um tom muito bonito sabe? pelo menos das irmãs dela é essa aqui eu não sei como vai ser inclusive tinha uma irmã dela aqui bem riscadinha sabe? bem bonita pra caramba por isso que eu comprei se eu não me engano acho que foi 50 reais e eu comprei porque essa planta tinha duas mudinhas que uma é essa e a outra pessoal é essa daqui ó deixa eu achar ela agora as vezes eu escondo minhas plantas depois eu não acho aqui ó não é escondo né pessoal pega e muda de lugar e tá vendo? aí deu esse brotinho aqui e começou a enraizar tá boa? não não tá mas tá viva tá vendo? ó essas daqui já enraizou melhor tá vendo? então mudinhas com mais bulbos assim os bulbos desenvolvidos é muito melhor do que mudinhas que os bulbos não estão tão desenvolvidos então pra comprar compre mudinhas mais desenvolvidas outra coisa pessoal é... um cruzamento de tipo vai dar tipo o valor vai ser 35, 40 reais então as vezes você compensa mais você comprar uma muda menor de um cruzamento mais especulativo por 40 reais do que você comprar uma uma planta adulta por 40 reais por quê? esse especulativo gente pode ser que dê alguma coisa legal igual ó... eu tenho essa daqui por exemplo ó que é uma... é... 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 em sibling por quê? fizeram um selfie de Jéssica aí duas filhas desse selfie e foi cruzado Quando eu comprei, o vendedor me falou assim Que eu perguntei Qual normalmente sairia melhor de forma A Selfie ou a Sibling Aí ele me comentou que provavelmente A Sibling saia melhor de forma Aí eu comprei essa planta Ela tá com um bloto temporão ali Tomara que flore, eu tô torcendo pra isso Mas Não tenho tanta certeza não, que ela deu uma espata Bem pequena A minha tipo aqui, ó, tá com três botões Provavelmente a única Que eu vou ver flor vai ser essa tipo Eu tenho uma cerulha, no caso, que já é adulta Mas que não floresceu esse ano O bloto deu um bloto grande, mas Não vem nem espata Então também não tô esperando Então Tem alguns cruzamentos de áurea Que a áurea normalmente é cara, você vai pagar às vezes R$800, R$900 numa áurea Então às vezes compensa mais você comprar uma mudinha menor Essa daqui, pessoal É um cruzamento de áurea Áurea com áurea, tá vendo essas duas aqui Será que compensou? Não sei Essa daqui eu não sei se ela vai muito pra frente Tá vendo? Ela tá bem Meia não Tá bem feia Essa daqui também, ó Essa daqui também é uma cruzada com áurea também Não sei o que vai virar É áurea com tipo, se eu não me engano É áurea com flama Então não sei o que vai virar É só aguardar pra ver se vai sair áurea ou não Mas essa daqui é só daqui tipo 5 anos, entendeu? Então se você for comprar uma ametistoglossa Compra maiorzinha Não compra muito bebê não Porque bebê você vai demorar demais E é pra você perder Se ela for chatinha é pior ainda Gostando aqui, por exemplo É uma rubra com tipo Será que vai dar rubra? No começo eu achava que ia Mas Hoje eu já tenho minhas dúvidas Eu acho que vai dar uma tipo mesmo Provavelmente o ano que vem ela floresce Então eu tô bem feliz que ela floresce Gente Basicamente é isso Aqui, ó Outra ametistoglossa Tá vendo? Um dia pequeno Não compensa Demora demais pra desenvolver É... É isso que eu tinha pra falar pra vocês Gostou do vídeo? Se inscreva no canal Até a próxima E é isso Até mais, pessoal Tchau